Atualmente no Yu-Gi-Oh! as Hand Traps servem para dar a chance de quem vai segundo não tomar o full combo e pelo menos ter a chance de jogar. Sem elas o Yu-Gi-Oh! seria só um lançamento de moedas para ver quem vai primeiro e quem ganhasse venceria a partida. Tá, talvez seja um pouco isso em alguns momentos do jogo, mesmo com Hand Traps, mas elas com certeza já impediram decks infames de fazer campos idiotas muitas vezes. As Hand Traps são cartas necessárias para o jogo, porém, esse vídeo é para jogador de combo de coração ruim. Hoje vamos conhecer as melhores cartas anti-Hand Traps. Antes de começar o vídeo, galera, queria mostrar para vocês aqui a minha pasta na My Picard. Se você quiser mais um jeito de ajudar o canal, compra lá na minha pasta, cara, que a My Picard é onde a gente pode vender nossas cartas com segurança. E se você não encontrar alguma coisa na minha pasta, você pode procurar na My Picard, que aqui tem lojistas e jogadores vendendo cartas com preço muito melhor do que nos outros sites, galera. Então, acesse o link aí na descrição, compra na My Picard, se você quiser, venda suas cartas lá também. A My Picard é o melhor site para comprar e vender suas cartas, galera. Agora sim, bora para o vídeo! Eu já fiz um vídeo falando das melhores Hand Traps de Yu-Gi-Oh! Agora é hora de falar com cartas que lida com elas. Começando pela melhor, a Chamada da Cova, que é uma magia rápida que lhe permite banir o monstro do cemitério do oponente, e assim os monstros com o mesmo nome dos do monstro banido têm seus efeitos negados até o final do próximo turno. Simplificando, essa coisa foi feita para matar Hand Traps. No entanto, ela se torna tão boa porque além de proteger o seu combo, ela no decorrer do jogo pode ter outros usos, como impedir o monstro que ative efeito no cemitério, ou uma cópia de um monstro que esteja lá no cemitério. Como uma magia rápida, você pode baixá-la para usar na vez do oponente e talvez até parar o combo dele. Mas atualmente a Chamada da Cova está limitada no TCG, então temos que encontrar outras alternativas não tão boas que podem ser eficientes. Para lidar com uma Hand Trap, você pode usar outra Hand Trap. No TCG é comum ver a galera da Ash na Maxi, que ainda bem que essa barata está banida por aqui, mas o que acontece muito é usar o Psy Frame Gamma para negar uma Hand Trap. Desde que você não tenha monstros no campo, e se usar alguma magia ou armadilha ou efeito de monstro na mão, e se o oponente tentar te impedir com uma Hand Trap, você pode dar o Gama, e além de negar a carta do oponente, você vai colocar dois monstros no campo que podem virar o Link. E se você for segundo, ela é uma carta muito forte porque é uma Hand Trap que nega e destrói. O Gama pode negar a Ash do oponente, mas a Ash pode negar o Gama também, então ponto para a Ash. Agora o monstro que pode proteger seu combo de Hand Trap é a Restrição do Olho do Milênio. Seu efeito diz que uma vez por turno, quando seu oponente ativar um efeito de monstro, efeito rápido. Você pode escolher o monstro de efeito que seu oponente controla ou no cemitério dele, equipe o alvo a esse card que você controla. Assim, esse card ganha ataques e defesa iguais ao do monstro equipado, e os monstros com o nome daquele monstro equipado não podem atacar, e além disso, seus efeitos no campo e seus efeitos ativados são negados. Então você a invoca e se seu oponente ativar uma Hand Trap, você equipa nesse monstro e continua sua jogada como se nada tivesse acontecido. Você pode invocá-lo com a Instant Fusion que está limitada atualmente, mas ela continua sendo usada em decks como Drytron, onde a restrição se encaixa muito bem. Por ela ser um nível 1 que protege o seu combo e ainda pode conectar um Fafnir ou até um Linkurible. Uma carta pouco usada por ser meio uma loteria é a Proibição. Você ativa esse card ao declarar um nome de card, que vai ser a Hand Trap que você mais teme. Então, cards com esse nome e seus efeitos não podem ser usados. O problema é que você nem sabe se essa carta vai estar no deck do oponente, então a Proibição é melhor no side. Mesmo assim, pode ser que essa carta seja um a menos na sua mão. No entanto, se o palpite for certo, você protege a sua jogada. Agora tomar um Veiler ou uma Impermanence na sua Normal Summon tão valiosa pode ser dolorido. Talvez você possa protegê-lo com Saurabes. Esse ritual tão bonito diz que quando seu oponente ativar um card ou efeito, que escolha como alvo um monstro que você controla, efeito rápido. Você pode descartar esse card e negar a ativação. Então ele protege até de outros efeitos que podem dar alvo. E ainda você pode usar o efeito desse monstro no campo se você conseguir invocá-lo. Quando seu oponente invocaria um ou mais monstros por invocação especial, efeito rápido. Você pode devolver esse card para a mão e negar a invocação especial. E se isso acontecer, bana os monstros. Além de negar a invocação, ela vai voltar para a sua mão. Para que você possa usá-la como Hand Trap mais uma vez. Eu sempre tento encaixar esse monstro em meus decks de ritual. Um bom jeito de impedir as Hand Trap é tirá-las da mão do oponente. Cartas como o designador da Lotus Vermelhas podem ser usadas. Mas essa é uma carta rosa que não vai funcionar tão bem. Você também pode usar o Aquadolfe para olhar a mão do oponente e tirar a Hand Trap de lá. No entanto, na maioria das vezes, você vai precisar da Conector para invocá-lo do deck. E é aí que você pode tomar a interação. Mas se ela passar no seu deck de guerreiro. Além de te dar a chance de tirar uma Hand Trap do oponente. Você vai poder invocar uma Isolde. A próxima carta não impede que você tome uma Hand Trap. Então ela não se encaixaria nessa lista. Mas ela te beneficia tanto quando você leva uma interação que vale a pena mencionar. É a Talento da Tática Tripla ou simplesmente TTT. Seu efeito diz. Se seu oponente ativou um efeito de monstro durante a fase principal nesse turno. Ative um desses efeitos. Compre dois cards. Ou tome o controle de um monstro que seu oponente controla até a fase final. Ou olhe a mão do seu oponente e selecione um card dela para embaralhar no deck. Você só pode ativar uma Talento da Tática Tripla por turno. Então se você tomar uma Hand Trap no seu combo. Você ganha um Pote da Ganância. Ou uma Troca de Coração. Ou um Sentinela Inflexível. Três cartas poderosas e banidas. A TTT pune demais o seu oponente. E eu sei que dói muito tomar essa carta. Agora a carta anti-Hand Trap que todos estão esperando aqui no TCG. É a Crossout Designator. Seu custo de ativação é declarar um nome de card. Em seguida você bane um card com aquele nome do seu deck. E se o fizer até a fase final desse turno. Seus efeitos são negados. Assim como seus efeitos ativados. E os efeitos no campo de cards com o mesmo nome original. Você só pode ativar uma Crossout Designator uma vez por turno. Como uma magia rápida. Você pode dar em resposta a ativação de uma Hand Trap. Essa é a anti-Hand Trap que tem um efeito mais ou menos justo. Já que você precisa de um Spot no deck para banir. No entanto, diferente da Khaled que só nega monstros. Ela pode negar qualquer carta. Então você pode impedir uma Impermanence por exemplo. É uma carta que vai ter muito uso quando chegar para nós. Eu já estou ansioso para colocar no meu Drydon. E essas são as melhores Hand Trap para mim. E para você? Comente aí outras que você lembra. E se você gostou desse vídeo. Deixe seu gostei. Compartilhe com seus amigos e grupos para ajudar o canal. Me segue nas redes sociais para acompanhar tudo de Yu-Gi-Oh. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E divirta-se nos duelos. E divirta-se nos duelos.